Boa tarde a todos, sou o professor Eduardo, sou coordenador dos laboratórios de ginástica da educação em tempo integral e é um grande prazer estar aqui hoje para falar um pouco sobre esse lindo trabalho realizado nas escolas pela nossa equipe da educação em tempo integral, equipe essa na qual tenho grande satisfação em fazer parte. Bom, então em relação a minha formação profissional, eu sou formado em educação física, licenciatura e bacharel, tenho alguns cursos e especializações dos quais me habilitam a estar trabalhando atualmente com a modalidade de ginástica na educação em tempo integral. Bom, então a ginástica é um conjunto de exercícios sistematizados aplicados com fins competitivos, recreativos e educacionais, ou seja, ela é arte de exercitar o corpo explorando todas as possibilidades de movimentos corporais, trabalhando no desenvolvimento e no aperfeiçoamento das capacidades físicas e habilidades motoras de seus praticantes. Então a ginástica, ela vem sendo praticada nas escolas desde 2010, com a criação das diretrizes da educação em tempo integral. Então nesse período, estagiários trabalhavam com a modalidade sem materiais ou espaços adequados para sua prática. E com a publicação do chamamento público em 2018, foram contratados profissionais especializados na área, com laboratórios adequados para a prática da modalidade e também a aquisição de diversos materiais específicos de acordo com cada uma das manifestações da ginástica, como por exemplo na ginástica rítmica, onde foram adquiridos os aparelhos arco, bola, corda, fita, massa, também os uniformes para as apresentações, materiais esses que foram de fundamental importância para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Então atualmente a ginástica atende três escolas diferentes na educação em tempo integral. A escola professora Demir Correa Barbosa com a estrutura Lívia, a escola professora Dulce Andrade Siqueira Cunha com a estrutura Karina, e a escola Mário Pimentel de Camargo com o instrutor Fábio. Então nessas escolas são trabalhadas com as três manifestações da ginástica, a ginástica formativa, a ginástica probática e a ginástica rítmica, trabalhando no desenvolvimento de diversas competências e habilidades dos quais prepararão as crianças para o exercício da cidadania e trabalhando também no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e o afetivo social das crianças. Então agora vamos conversar um pouco com nossos instrutores, onde eles falaram um pouquinho do dia a dia de trabalho deles dentro das escolas e nos laboratórios de ginástica. Vamos começar com a estrutura Lívia, onde ela falará um pouco sobre o seu dia a dia de trabalho, e o instrutor Fábio. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a instrutora Lívia, laboratório de ginástica da ETE Educação em Tempo Integral. Bom, minha formação é acadêmica. Sou formada em licenciatura e bacharelado em Educação Física, tenho especialização lá do Centro em Psicomotricidade e Aprendizagem, Educação Infantil e Ensino Fundamental nos Iniciais, e atualmente estou matriculada no primeiro ano do curso de Licenciatura em Matemática pela União Oeste. E atualmente eu executo as minhas atividades na Escola Municipal Professora Deliria Corrêa Barbosa, aqui nos ver aula, e atendendo as turmas de primeiro ano ABCD, segundo ABC, terceiro ABC, quarto ABC e quinto ABC. Bom, dentro do laboratório, a gente proporciona para os alunos atividades que desenvolvam não só a parte motora, mas também a parte social e efetiva, sempre preservando o princípio da individualidade biológica e o processo de maturação deles. Por exemplo, os alunos mais novos, primeiro, segundo e até terceiro ano, eu tento trabalhar atividades com eles, mais lúdicas, atividades de fácil compreensão e assimilação dos conteúdos, e que estejam de acordo com a capacidade motora e física deles para que eles consigam executar as atividades com o melhor êxito possível. Já os alunos mais velhos, eu já tento trabalhar um pouco mais da ginástica com elementos, da ginástica rítmica, enquanto com os menores, eu foco mais na formativa e na acrobática, a inicialização de movimentos, trabalhar flexibilidade, alongamento e tudo mais, toda essa parte de coordenação e habilidade motora, com os mais velhos, já que o nível maturacional deles é um pouco mais avançado, a gente já parte mais para uma coisa, uma questão mais especializada da modalidade, trabalhando sempre com o viés educacional. Então, é com eles que daí dá para desenvolver com maior facilidade coreografias com os aparelhos da ginástica. Então, esse aqui é o meu laboratório, essa aqui é a minha sala, eu apresento para vocês alguns dos elementos trabalhados dentro de sala com eles da ginástica rítmica. Aqui a gente tem a fita, aqui a corda, aqui as massas, o arco e a bola. Também é utilizado o trampolim para fazer atividades de saldos, etc. com eles. Bom, a minha perspectiva enquanto profissional e atuante da área da educação é a seguinte, olhando de uma maneira geral para o laboratório. É muito importante para as crianças, não só pelos valores físicos e sociais, mas também para os valores morais. Por exemplo, dentro da sala, eles têm regras a serem respeitadas e executadas, como, por exemplo, não brigar com o colega, não discutir, preservar o bem material da sala, o tatame, os aparelhos que a gente utiliza para fazer as aulas, para que eles tenham noção e convicção de que se eles não preservam aquilo, eles futuramente não terão e os outros colegas também não poderão usufruir desses materiais, desses benefícios para estar realizando as atividades. No período pré-pandemia, as aulas eram todas práticas, então, os alunos da manhã, os alunos da tarde, estava o dia inteiro, já que a escola funcionava completamente em tempo integral. E agora, infelizmente, com a questão do isolamento social, as nossas atividades estão sendo realizadas de forma remota. Inicialmente, mandávamos atividades impressas para eles de acordo com a modalidade. E agora, atualmente, nós fazemos execução de vídeos com ensinamentos da modalidade, recapitulando conteúdos que já foram trabalhados em sala para que eles possam relembrar e aprimorar novamente, nem que seja de uma forma parcial, as atividades que nós propomos para eles. E os nossos laboratórios e as nossas modalidades são essenciais e fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, seja o motor cognitivo ou afetivo. Então, pessoal, um beijo, um abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto Olá, tudo bem? Sou o professor Fábio Fernando, sou formado em Educação Física com especialização em treinamento desportivo para jovens e atletas. Então, hoje, eu atuo na Escola Mário Pimentel há praticamente um ano. Então, eu trabalho com crianças do pré, que seriam entre 4 e 5 anos, e trabalho com o primeiro ano, que vai de 5 até os 6 anos. O que nós trabalhamos hoje aqui na escola? Com o pré, nós trabalhamos a parte da ginástica formativa. O que é isso? A ginástica formativa é toda aquela parte do desenvolvimento motor, da sociabilização, aonde nós trabalhamos toda a parte recreativa da ginástica, ensinando de uma forma legal. Já com o primeiro ano, nós entramos na parte de ginástica acrobática, que também não deixa de ser uma matéria lúdica, aonde a criança se sente com o prazer de fazer aula. Certo? Dentro disso, eu tenho uma perspectiva que a ginástica em si vai formar novos cidadãos. Não num contexto geral, mas sim a educação física, como um contexto. Então, dando sequência, o que a escola oferece para nós hoje? O material, seria a bola, o ar e a corda, que é o que vai ser trabalhado com essas turmas iniciais, o nosso tatame e a nossa sala. Isso daqui é um privilégio. Então, assim, para a matéria de ginástica, nós estamos bem amparados aqui. As crianças, em um contexto antes pandemia, eles frequentavam a sala de aula, um número máximo de 10 a 14 alunos, e com a chegada da pandemia, nós acabamos tendo que procurar outras formas de manter esse trabalho, ou seja, de não desampará-los, fazendo com que eles continuassem fazendo as atividades, que dessem sequência nesse trabalho, gravando vídeos e com material impresso. Então, assim, em momento algum, tanto eu como professor, como o nosso coordenador da escola e da modalidade, nós nos preocupamos muito com as famílias em geral. Então, assim, fazendo com que a criança, ela venha a ter a mesma perspectiva para o próximo ano. Então, galera, como vocês podem ver, esse é o nosso trabalho, é isso que a gente desenvolve na escola, a gente tenta melhorar cada ano que se passa, sempre com apoio. Então, eu quero deixar bem claro para vocês aqui o meu agradecimento. Foi muito bom trabalhar com vocês esse ano. Espero que o ano que vem a gente continue dando uma sequência no trabalho que se desenvolva muito melhor. Esperamos que logo essa pandemia acabe. Então, assim, agradeço vocês de coração a oportunidade para tudo, para esse ano, e o ano que vem, todo mundo junto. Tá ok? Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.